E aí a galera tudo bem nono ano mate um tá eu vou relembrar alguns exercícios do capítulo e dois tá para gente prosseguir então beleza Dudu o exercício aqui primeira coisa são os produtos notáveis ó e lembra então calcule em baixo na letra a x mais 5 ao quadrado ok eu sei que é um produto notável x mais 5 elevado a 2 então eu tenho Dudu x mais 5 a primeira vez x mais 5 a segunda vez aqui eu tenho a distributiva da multiplicação chamado chuveirinho x vezes x x ao quadrado 5 vezes x 5x mais 5 vezes x 5x mais 5 vezes 5 25 tranquilo aqui eu tenho x ao quadrado 5 mais 5 10 x mais 25 dá uma olhada aqui no aluno grau 2 grau 1 sem grau eu não posso fazer essa soma aqui terminou o meu cálculo do produto notável tranquilo Dudu na letra B eu tenho x mais 2 ao quadrado eu vou fazer lá de novo x mais 2 que multiplica x mais 2 tranquilo distributiva da multiplicação chamada chuveirinho x vezes x x ao quadrado mais 2x mais 2x mais 4 aqui eu tenho x ao quadrado mais 4x mais 4 tranquilo ok querido aluno dentro dessas questões aí eu também tenho a resolução de equação do primeiro grau tá então o que que eu lembrava de equação do primeiro grau então vou fazer uma aqui ó pra você olha lá ó Dudu resolva as equações tá então eu tenho x carinha agora aqui também ó resolva as equações então vou dar um exemplo aqui de equação do primeiro grau deixa eu pegar aqui pra você ó Dudu aqui eu tenho ó 2 que multiplica x mais 4 isso é igual a 24 tranquilo então aqui eu tenho a distributiva da multiplicação 2 vezes x 2x 2 vezes 4 8 isso é igual a que aí 24 2x é igual 24 menos 8 2x é igual olha lá 24 24 menos 8 14 14 14 menos 8 isso aqui vai dar 6 8 9 10 11 12 13 14 tranquilo esse carinha aqui deu 16 tranquilo então aqui eu tenho 16 ok Dudu x é igual a 16 tá multiplicando o que acontece querido aluno passa pra cá então aqui tá dividindo o que acontece querido aluno passa pra você uma coisinha chamada sistema de equação então eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui com você um sistema então qual o sistema Dudu cálculo o problema tá aí x mais y é igual a 10 x menos y é igual a 10 dá uma olhada querido aluno posso simplificar alguém eu posso cortar alguém posso quem o y ele é positivo ele é positivo ele é negativo eu fiz o cancelamento x mais x querido aluno só que deu 2x 10 mais 2 deu 12 ele está multiplicando passa para cá dividindo então meu x é 6 ok optei por uma das duas linhas x mais y é 10 o x não é 6 6 mais y é 10 y é igual a 10 6 menos 6 e 6 e 4 olha o teste 6 mais 4 10 6 menos 4 2 ok querido aluno tranquilo quando eu terminei um capítulo eu vim para uma coisa importante que vocês aprenderam uma coisa chamada equação do segundo grau então você aprendeu aí ó vamos lá no capítulo seguinte olha lá a gente aprendeu sobre as equações do segundo grau então vou botar aqui para você visualizar dá uma olhada aí querido aluno vamos lá resolva a equação a equação dá uma olhada x ao quadrado olha ali menos sete x mais 12 é igual a zero tá tudo tudo e aí você aprendeu a resolução das equações do segundo grau tranquilo na minha equação do segundo grau ela vem essa fórmula assim aqui ó a x2 mais bx mais c é igual a zero então essa é a minha forma dela vem o ar acompanhado de x ao quadrado então aqui eu tenho olha lá o meu a é um eu tô visualizando este carinho aqui sim ou não o meu b é menos 7 e o meu c é 12 ok não tem a minha fórmula z delta é igual b2 menos 4 ac né eu tenho também x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a tranquilo então aqui no duque eu a quem é o b menos 7 que é o c é 12 então meu delta que é o discriminante quem é b aqui ó menos 7 ao quadrado menos 4 o a é um e o c é 12 meu delta é igual a 49 menos 48 meu delta é igual a 1 tranquilo então aqui eu tenho x é igual a menos b menos menos 7 mais ou menos a raiz de 1 sobre querem de 2 vezes 1 x é igual a 7 mais ou menos 1 sobre 2 equação do segundo grau eu tenho que ter duas raízes ok então a primeira eu vou chamar de x 1 aonde eu tô indo pra cima aqui ó 7 mais 1 deu 8 dividido por 2 subiu 4 a segunda eu tenho 7 menos 1 6 sobre 2 que deu 3 então a solução da minha equação do segundo grau são esses carinhas aqui ó 3 e 4 tranquilo por que ó 3 vezes 4 é 12 3 mais 4 é 7 ok então olha lá já resolvi aqui a equação do segundo grau tá tá então vamos lá galera compreenderam isto dá uma olhada beleza então vou fazer já sabe a equação do segundo grau dentro da equação do segundo grau a gente tinha um espor menor exatinho ó então fazer exercícios envolvendo isso aí tá tem um exercício aqui ó que eu vou fazer pra você ó ele diz o seguinte ó professor eduardo vamos lá ó calcule o valor de m para que a equação tenha duas raízes reais e desiguais então beleza vamos lá pra você ó calcule o valor de m olha lá para que a equação dá uma olhada aqui a equação x2 menos 8 x2 olha lá mais m igual a zero tenha duas raízes reais e desiguais ele tá falando tenha duas raízes reais reais e desiguais desigual Dudu para ela ser real e desigual dá uma olhada o meu delta tem que ser maior do que zero aquele carinha que a gente viu ali o delta tinha dado 1 então tinha duas raízes reais e desiguais então primeira coisa é isso quem é meu delta esse carinha aqui ó v2 menos 4 ac ele tem que ser maior que zero tá o meu a é 1 o meu b é menos 8 e o meu c é m tranquilo então vou substituir b menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes meu c que é m isso é maior que zero aqui eu tenho 64 menos 4m maior que zero aqui eu tenho menos 4m é maior que menos 64 multiplica por menos 1 tranquilo 4m é menor do que 64 inverti o sinal porque quando tá negativo você inverte m é menor que 64 sobre 4 aonde eu tenho que o meu m ele tem que ser menor que 16 ok quando o m é menor que 16 olha lá eu vou ter duas raízes reais e eles iguais tranquilo com isso você lembrou algumas coisas que a gente viu tá nos capítulos seguintes obrigado pela presença valeu valeu uma ótima semana